E depois de uma resolução que restringiu o uso de canabidiol, familiares de pessoas que dependem de medicamentos com a substância foram às ruas fazer um protesto. Frequentar a escola é uma conquista recente para o Arthur. Que arte mais linda! É um caú. O menino de seis anos tem autismo e antes de começar a usar o óleo feito a partir de derivados da maconha, tinha episódios tão frequentes de agressividade que o impediam de ficar em sala de aula. O Arthur era bem agressivo, eu não tinha móveis na minha casa, o Arthur quebrou todos os móveis da minha casa. Por isso a família pretende continuar a dar o canabidiol para ele, mesmo depois da resolução do Conselho Federal de Medicina que restringiu o uso da substância. Eu fico imaginando, meu filho sem essa medicação hoje, eu tenho seis anos de idade. Qual é a força que ele deve ter agora? Como é que eu vou conseguir segurar o Arthur na rua? Segundo especialistas, o canabidiol é indicado em mais de dez tratamentos diferentes, mas agora passou a ser recomendado apenas em casos específicos de crianças e adolescentes com epilepsias. Aqui no Brasil, a regulação do uso do canabidiol é feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas embora a resolução do Conselho Federal de Medicina não tenha efeito legal, funciona como orientação para os médicos e pode deixar os profissionais inseguros na hora de prescrever o medicamento. Os que já têm benefícios, seja em dor, oncologia, doença de Alzheimer, essas patologias que o CFM não liberou, eles vão acabar procurando medicamento em outras fontes, que não muitas vezes são legais. Cinco entidades médicas protestaram contra a resolução. No Rio, pais e profissionais foram às ruas. A repercussão negativa foi tão grande que o Conselho Federal de Medicina anunciou a abertura de uma nova consulta pública na próxima segunda-feira para estudar mudanças na resolução. Eu sou mãe de três pacientes autistas severos que não falavam. Hoje, os meus três filhos não têm nenhum atraso. Eu estou falando de uma vida dentro da normalidade, onde ela pode estar aqui comigo e eu não preciso correr atrás dela, porque ela não está apresentando nenhum risco de perigo. Obrigado. Obrigado.